Vê, Guji! Olha a criatura, ela aqui, ó. O que você apontou? Esse machucado dela não está nada bem. Guji vive se metendo onde não deve, né? Nunca vi uma ovelha tão rebelde. Vê aqui. Ela deve ter se ferida em alguma pedra. Tu trouxe as ervas que te pedi? Calma, Guji. Guji, calma. É, menina. Uma menina. Eu acho que ela puxou o pai. Você lembra quando você se apontava? Eu lembro, quase despenquei da ribancê por causa dele. Vem cá. Será que ela já não vai? Ó. Calma. Guji. Eu vou ao senhor de Israel e me depronto com essas questões. Com licença, senhores, não queremos interromper. Já conhecem Baselai, não é mesmo? Claro. Como vai, Baselai? Como vai? E onde estão todos, papai? Já que da Marina levaram as crianças para um passeio e... Adira e Jerusa estão no quarto. Vou ver como elas estão. Sente-se, Moisés. Baselai está com um problema e veio aqui pedir nossa ajuda. É o seguinte, o meu filho não tem fé no Deus de Abraão e se recusa a fazer a circuncisão no meu neto que nasceu há poucos dias. Isso não incomoda, mas está certo. Você que é de origem hebreia, Moisés, você circuncidou seus filhos. Só o primogênito, mas não quando era bebê. No Egito costumamos circuncidar as crianças quando já são maiores. Exatamente, o que fazemos aqui em Midian, por isso é que Eliezer ainda não foi circuncidado. Sim. Que sabe, com o tempo, meu filho acabe concordando, mas eu preferia resolver isso logo e seguir a tradição desse pacto de aliança com Deus. Baselai, nosso povo adora outros deuses. Não é comum encontrarmos Midianitas como nós, sendo guiados pelos ensinamentos de Abraão e Jacó. É compreensível que nossos próximos ainda não tenham assimilado a fé no Senhor e suas tradições. É, eu já discuti tanto com meu filho por conta disso, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que você quer agradar a Deus, mas talvez seja melhor deixar a decisão para o pai da criança. Muito obrigado. Eu fiquei bem mais tranquilo depois dessa nossa conversa. O que importa é que seu neto ouvirá as histórias de Abraão e Jacó através do Senhor e a fé será repassada a ele. E quando for maior, ele próprio decidirá se quer ser circuncidado, não é? Está certo. Obrigado mais uma vez e até logo. Até logo, senhor. Até logo, Baselai. Obrigado. Até logo. De logo. Moisés. Precisamos realizar logo essa circuncisão do Eliezer. Baselai está certo. A aliança deve ser feita alguns dias depois do nascimento da criança e não como fizemos com Gerson. É, pode ser. Eu vou pensar. Vamos lá.